Continue a história de onde você stop off Stop off Ficou estranha? Estranho o que, menino? Homem foi definido como um animal capaz de alocar com a experiência Ah tá, eu tenho que falar com os meus parceiros Ah tá, eu tenho que falar com os meus parceiros Aparentemente, é relacionado a essas mortes misteriosas Você quer dizer... como como o Hall morreu? Sim, o que é? Isso se chama de A Mulher Parece algo que a Erika gostaria de ter Ei, Paul já foi aqui algumas vezes, certo? Sim, ele era um amigo de nós na escola E eu passei a ele o outro dia Sério? Como ele foi? Nós só enviamos as notícias, mas ele parece bem Talvez eu deveria ter mais atenção Ei, é tudo sua culpa, mano Sim, eu acho É, velho O negócio dá chinhar, tá? Ficou mesmo 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 É o quê? Se ela for gatinha, talvez seja um acidente de sorte, hein? Mano, eu fui pro ver, remelho? Tá, foda-se. Caralho, não. Como eu saio daqui? Você conseguiu! Ah, tá. Hã? Acho que eu já li isso aqui, né? Tá, como eu saio. Ah, tá, eu tenho que conversar com a galera. Você gostaria de falar com a Lindsay? Você gostaria de falar com a Martha? Oh, hum, desculpa por estar olhando. Por favor, senta. Você já ouviu essa história antes? O homem que climbia a maior montanha e recebeu seu próprio desejo gratuito. O que é isso? O homem que climbia a maior montanha 300 anos atrás e foi dado uma fortuna. O homem que climbia a maior montanha 700 anos atrás e foi dado o mundo. O homem que climbia a maior montanha 300 anos atrás e foi dado seu futuro para fazer com o que ele gostaria. É isso uma... Uma história de férias ou algo? Essas são histórias verdadeiras. A história de Rapunzel é baseada nessa verdadeira história. Um príncipe, que conseguiu subir uma grande torre, ganhou a sua princesa. Agora, o que você vai ganhar? Ah? Beleza, eu descobri isso, na verdade. Ué, parabéns. É esse aqui? Parabéns, você completou o estágio 2 com sucesso. A prisão do desespero. Vai em prêmios. Tá. Prêmios. Estágio 2. Nossa, só é o score do desfazer. Ah, eu posso tentar de novo. Foda-se, eu não vou não. Uma preguiça. Eu já conversei com... Eu posso conversar mais? Enfim. E aí, amiga? Como não, seu animal? Você virou uma ovelha, burro do caralho. E ainda está traindo a mulher. Nossa, que arrombadinho, né, velho? Arrombadinho um caralho. Eles podem falar com você sobre as suas preocupações. Encourage-os de tempo a tempo. Tá. Escute, Archie. Você tem que ser um homem melhor. Eu não sei como você está a rank, mas eu não estou desesperado para cair a ladação social. Os homens são apenas aconselhados pela sua mobilidade em cima. Não seja um tumbleweed. Seja como Ivy. Sempre cair. O menino parece... Esse menino parece... Esse menino parece... O Elvis Presley. Não tem novas leis hoje, também. O Elvis. Usa a jukebox para mudar a música de fundo. Tá. Tá. Tricha. A gente vê que tá tudo ruim, na moral Que porra Tá Ok Jogar Nem Nunca vá pra cama bravo, levante e lute Caralho, sasagueiou No castelo lá em cima, trancada numa trancada Vive Rapunzel A madame pura Em cima das nuvens tem um ar Seu quarto É Cabelo Move os cabelos E ela chora De desespero Ah, não vou ler isso não Ah, velho Caralho, a bruxa A bruxa Meu Deus, velho Me ajuda Ai, que bonitinho, mano Não Cheguei Nossa Ah, eles transaram Que lindo, velho É romântico mesmo Então eu não quero mais jogar isso aqui Give up Não É, fim da linha Tá, eu não quero jogar isso, mano Eles apenas dois tipos de homens Os justos que pensam que são pecadores E os pecadores que pensam que são justos Caralho Lacrou Lacrou Mano, acho que dá pra conversar mais com os meus amigões aqui Calma aí Porque não tá Aí, ó Agora sim Recebi mensagem Pois é E-mail Tá chegando em você? Oi, Vincent Se receber, você me avisa, viu? Se avisar, eu te mando uma foto Você vai querer Meu Deus É a Catarina Que eu tô pegando, mano Não, minha esposa É real Quem é? Eu te conheço Coquetiscate Você tá no AP de novo? Você tá bebendo de novo? Eu fui no seu apartamento hoje Mas você não tava lá Eu quero falar uma coisa pra você Mas fala amanhã Ah, é, seu quarto é imundo Eu já falei Você tem que tirar o lixo com mais frequência Eu tirei dessa vez Mas seja mais cuidadoso, viu? Só isso Boa noite Desculpa Não tava em casa Foi na hora errada, acho Eu bebo quando quiser Não toca nas minhas coisas Desculpa Não tava em casa O que você queria falar? A gente conversa amanhã Você quer falar agora? Não Esse exemplo Nossa senhora Nossa senhora, velho Não Não, amigo Paga Isso Não, pera O que? Você quer falar agora Vai ser meio rude? Será, velho? Acho que sei o que vai falar Não Não Não, velho Não, eu vou mudar Eu vou botar o... Acho que eu sei o que você quer falar Desculpa por tudo Eu vou estar totalmente atento amanhã Entendo Não Não Mano, meu bagulho tá caindo? Ele tá indo pro vermelho, eu acho Não gosto Filho da puta Ah, agora sim, ó Falei com todo mundo Não Você tem dinheiro? Você é um pobre fudido, né, velho? Miserável, né? Tem que ser Olá Júlio? Júlio? Olá Não hablo português Tudo bem, irmão Eu hablo espanhol por ti Como estás, amigo? Que isso, gente? O que? Obrigado pelo follow, Júlio Te voy a seguir Obrigado, mano Não esqueça de seus boxers Eu nem percebi Como você pronuncia teu nome? É Júlio O mesmo? É isso O mesmo? Ah, agora não aconteceu de novo Eu ergo muito estejo Eu ergo Júlio? Ah, Júlio Ok, ok Em que noite estás? Estou em segundo estágio ainda E aí, bicha De um jovem De um jovem É Beleza Ah, stage 579 são difíceis Puta que pariu Ih, Vinci Tu é o filho da puta, né? Ele tá louco Ele tá Tá louco A mimir A mimir Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô fora da câmera? Olha, por que eu tô tão escura? Parece Puta que pariu Júlio Fudeu Câmara de Tortura Armadilha? Que porra é essa? Meu Deus Tadinho Que porra é essa, velho? Tá doer Deu o bagulho agora Puta que pariu Calma aí, Brasil Não Não, tá tudo bem, Júlio Tá tudo bem O que é esse livro gigante aqui? E aí, velho? Toma aí, caralho Vai foder Eu matei ele Meu Deus Meu Deus Corrível, velho Eu não queria matar ele, não Foi sem querer Eu matei o cara, Júlio Eu matei ele Eu matei o cara, velho Não Ai, minha rola Oh, meu Deus Mano, é muito difícil Mexer nisso aqui Até que pariu, já começou assim Eu nem sei o que fazer, mas O que eu tô fazendo, velho? O que eu tô fazendo, velho? Ah, tá Dá pra subir aqui, porra Não Mano, eu sou imbecil Eu sou Até que pariu, Júlio Fodeu Meu Deus Meu Deus O que eu tô fazendo, Brasil? Ah, calma Eu acho que dá Buceta Nossa Senhora Checkpoint, boa Meu Deus Meu Deus O cara morreu Putz Mano, eu tô perdendo os combos Sai, caralho Meu Deus do céu Eu sou imbecil Buceta Sai Putz 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 Caralho Tá aqui Júlio Tá aqui, pariu, Julio Não, aqui, não, é aqui Não, menino Cara Tá, tudo bem, deu certo Boa, boa De prima, Julio Caralho Que significa buceta É... ônibus Buceta, não eres ônibus em espanhol? Não é? Não Nem queira saber, nem queira Ou dá um Google Translate, né? Sou em catalã? Ah, tá Aí, salva, salva Salva o jogo, salva Boa, boa Pegar um arco que eu agora Quer, se tem alguma dica pra mim? Opa, e aí, bro Ah, tá, tô ligada Comprei energético, eu nem sei o que é isso Pelo amor de Deus, moleque Eu sou pobre Mentira, eu tenho 14 milhões Que líder, menina Cada um por si, você tá louco Oito andares? Oito estágios, é isso? Uts E aí, mano Manda Esqueci A polha Aqueles tipos de mulheres, homens que querem controlar as mulheres, tendem um desejo de ser controlado por mulheres. É a verdade. E aí, eu acho que assim tá... Nossa, agora tá muito baixo. Olá. Estamos discutindo técnicas. Por favor, nos juntem. O que? O que? O que? Tá, isso é bem útil, mas... é. É. Tá. O que você acha? Você sabe disso? O que você acha? Você sabe disso? O que é isso? Tá, isso aí... bem... let go. Usando princípulos da cães, Gap's 2 blocos wide, are no problem. Push the same block twice to... Then... tá pois é o que que você tem é a mesma coisa né tá só para analisar os bavulhos olha lá, olha lá, é óbvio que eu passei aqui na noite e eu ainda estou aqui significa que nós temos que continuar toda noite até que nós moramos? você viu eles? aquelas duas peças que atacam você enquanto você está climbing eles estão tentando seguir você ou o que? não, eles são só loucos, eu não sei o que está acontecendo eu também fiz sério? o sangue está em minhas mãos caralho foda é isso, acabou? e a menina ali, meu deus nossa, tadinho das ovelhinhas, velho, tadinha eu estou aqui, me levando não seja tão impatiante, senta você está aqui, lamb por que você está fazendo isso? nós estamos subindo esses blocos estranhos e o monstro de ontem? o que foi isso? esse é o seu sonho o que parece depende de você não é? eu não posso deixar você levar suas lembranças do seu sonho para o mundo real se você pudesse tentar algo na realidade seria preocupado para o meu jogo quem seria o responsável se você traísse? ué, a culpa é minha ué, vai se foder? ué fará above this place on the eighth floor there's a cathedral it's said that those who reach that holy pinacle will have the path of freedom opened unto them and of course from this nightmare as well so if I climb to the very top I'll be saved? I've said too much I'll guide you to the next trial cathedral, huh? ok, fine mano, nem faz sentido a outra pessoa também ser culpada mas eu tenho 100% de culpa em estar traindo eu posso muito bem não trair pois é, né? pois é ah, tá, eu tenho que ah lá, velho, todo mundo concorda ah, fixe segundo andar tá tá, o céu sei disso já ai, caralho nossa senhora levanta, menino velho, eu sou idiota, na moral, velho nossa senhora que que é isso ali? foda-se ah, é a ovelhinha, mano meu Deus mano, o que o checkpoint nem fudendo boa, 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 Julie ai, baby nossa senhora velho, que medo vamos usar a técnica lá a técnica do meu pau nossa não, Brasil não, calma não, bucetudo ah, velho, puta que pariu eu sou idiota, mano boa, ai eu consegui aqui eu vou eu tô bem eu tô bem, eu tô indo bem até, velho não morrer nenhuma vez ainda boa, boa boa, Julie continue assim isso é impressionante eu admito, você me surpreendeu é, eu te surpreendi, né, otário brinca com a mamãe brinca com a mamãe brinca com a mamãe não, não Não, não é? Não, não é? Vamos lá. nossa é difícil esse na verdade velho tá ok é isso aí é bem difícil na verdade mano tá ok tá ok tá bom eu sou imbecil eita vai se fuder idiota você vai amigo acredito em você todos nós vamos ok tá isso é bom eu acho você precisa de terapia mano que horror velho isso nossa falando de técnicas eu esqueci poxa não caralho que horror velho é o não humano so that's how you think i'll take that is your honest answer hey all the other guys in here have the same person drop them in here this is not the time to be worrying about the other sheep not if you want to survive listen I can hear the voice of the one trying to take your life tonight again e e você se considera um pervertido caralho 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 o caralho out É o que que você falou? Velho... Foda-se... Não, não! O que eu tô fazendo? Gente! Mano, o que que aconteceu, bicha? Ela trocou meu... Ela trocou meu... Meus controles? WTF? Ela trocou meus controles, mano. Não! Ah, não! Ai, tá! Voltou ao normal. Mano, que filho da puta! Ai, você é a única coisa aqui? tá 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 tudo bem eu nem sei que é essa aí cê jura se eu confio em mim que eu nem sei também que é o filha da p**a o que é que eu faço não brasil ela jogou o charme da ari meu deus velho ali eu Ai, caralho. Sim, caralho! Eu venho! Toma nesse teu rabo.